Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Oscarindo, trompetista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Roda do Gueto, com mestre Topete. Curta o nosso canal e compartilhe também. Eu sou o Valde Sineiro Pela Serta. Abrito na capoeira mestre Topete. Sou formado a mestre capoeira angola pelo mestre Bahia, de Indaiatuba. Na qual ele é o padrinho da escola de capoeira angola resistente. E o mestre Nigo de Pastinha também é um dos padrinhos. Tem dois padrinhos, escola de capoeira angola resistência. Na qual sou o presidente fundador. Essa escola hoje, ela, esse ano vai completar 12 anos. De existência e de resistência. Por que existência? Porque a gente estamos localizados no terminal central de Campinas, bloco 50. Na qual, todos os sábados, a gente realiza uma roda para todos os capoeiristas. Para todas as vertentes de capoeira. Não só é uma roda coordenada pela escola de capoeira angola resistência, pelo mestre Topete e alunos. Porém, recebemos todos os capoeiristas, né? Todos os capoeiristas da capoeira contemporânea, da capoeira regional. Uma roda de rua que é voltada bem assim das rodas do passado, né? Na qual todos poderiam chegar depois do trabalho, do estudo. Que se sente a necessidade de ouvir uma boa bateria, um canto. E o corpo entrar em seu manifesto e jogar. Essa roda do gueto, como ela iniciou? Eu fiquei estudando, pensando, analisando as rodas no Brasil que tem, né? Como a roda da Praça da República, uma roda antiga, muito antiga. A roda também, né? A roda da República em São Paulo. A roda de Caxias no Rio de Janeiro. A roda do Livradio no Rio de Janeiro. A roda de Regeiros Jesus no Pelourinho, na Bahia. Essas são as rodas de rua que eu frequentei e também que eu conheço. Lógico que também tem a roda da Praça 7, né? Em BH, né? Tem a roda da Torre em Brasília, né? E outras rodas no Brasil mesmo. Aí eu pensei, poxa, em Campinas também. Muitos mestres, muitos capuristas. Fazem a roda também de rua. Mas permanente. Não é sempre. Eu falei, vou fazer um exemplo dessas rodas que já existem no Brasil. E são bastante conhecidas. Eu falei, por que não ter uma roda em Campinas? Mas caí conversando muito com meus alunos e minhas alunas. Se eu não vou fazer uma roda aí, que essa roda iniciou dia 23 de março de 2003. Esse ano, 2021, ela vai estar completando 18 anos de resistência e resistência mesmo. Porque não é fácil todo sábado, né? Que o tempo pode estar mudado, né? Sol, chuva, frio. A gente, a intenção, a gente realiza essa roda. E aí, a proposta também é que eu sou artesão, confecciono o instrumento da capoeira. Eu falei, poxa, também é uma forma também de o pessoal conhecer o meu trabalho, a minha escola e a minha lógica. E nisso, até hoje, eu sou muito feliz em realizar. E aí, eu estou, eu estando em Campinas, ou no Brasil, ou fora, essa roda, ela está sendo realizada pelos meus alunos mais velhos, os mais jovens, né? E se, essa roda desse pódio de capoeira é uma resistência, que a gente cuida com o maior carinho para receber os nossos convidados do capoeira. Porém, a gente dá liberdade e a intenção é fazer amigos e deixar para todos os capoeiristas, participar conosco também, né? De tocar e cantar e vadear com os rituais da capoeira angola, com o fundamento da capoeira angola. Mas quando vem o descapoeirista com outros estilos, outra forma de jogar, a gente respeita muito. E é muito bem bonito. Então, a roda do mito é uma roda mesmo para a gente fazer amigos e conservar as velhas amizades. E aí, eu vou te dar uma roda mesmo. E aí, eu vou te dar uma roda mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.